Cine pancada pra você, amante de filmes de ação assim como eu. Obrigado a você inscrito aqui no canal, sua inscrição é muito importante e você que não é, inscreva-se pancada no like. E no vídeo de hoje trago mais 5 indicações de filmaços com muita ação, adrenalina e claro, não pode faltar muita porrada. Vamos pra pancada! Pancada 5, o filme A Fera de 2020. O protagonista desse filmaço é o ator italiano Fabrizio Di Funi. Para resgatar a filha das mãos de sequestradores, um veterano das forças especiais interpretado por Fabrizio Di Funi fará de tudo para salvá-la, mas acaba se tornando o principal suspeito. Assista esse filmaço na Amazon Prime, Netflix, o alugue no Google Play e Apple TV. Esse é um filmaço com muita ação, muita porrada, a história é muito bacana. É um filme eletrizante, emocionante e que você fica vibrado. É um filmaço e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Pancada 4, o filme Dragões para sempre de 1988. Protagonistas desse filmaço são três atores chineses, Jack Chan, Son Mo Hung e Yuan Biao. Ao perceber que seu cliente está envolvido com o tráfico de drogas, um advogado interpretado por Jack Chan une em forças com seus amigos, interpretado por Son Mo Hung e Yuan Biao, para encontrar provas e deter esse criminoso. Assista esse filmaço na Amazon Prime ou alugue no YouTube, Google Play e Apple TV. Esse é o filmaço com esse trio Parada Dura aí, novamente em ação, Jack Chan, Son Mo Hung e Yuan Biao. Eu já trouxe um outro filmaço aí aqui no canal, com esses três grandes atores marciais. Esse é o filmaço, tem muita porrada. As cenas são incríveis. Nossa, é demais. Mas eu tenho certeza que você vai gostar muito. Pancada 3, filme 211, O Grande Assalto, de 2018. Protagonista desse filmaço é o ator americano Nicolas Cage. O oficial Mike Chandler, interpretado por Nicolas Cage e seu recém-parceiro, encontram-se despreparados e desarmados quando o destino os coloca diretamente na mira de um ousado roubo a banco e andamento por uma equipe destemida de homens altamente treinados e fortemente armados. Assista esse filmaço na Amazon Prime, Netflix, Telecine, Globoplay, o alugue no YouTube, Google Play e Apple TV. Esse é um filmaço com Nicolas Cage. Nossa, um filme eletrizante. Nossa, tem muita ação. A história é show de bola. É um final, então, chocante. É um filmaço. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Pancada 2, filme O Lutador, de 2006. Protagonistas desse filmaço é o ator britânico Scott Adkins e o ator americano Michael J. White. Preso na Rússia, um homem interpretado por Scott Adkins depende de suas habilidades em combate para se manter vivo em um ringue clandestino dentro desse presídio, além de enfrentar um preso muito perigoso. Interpretado por Michael J. White. Assista esse filmaço na Amazon Prime, o alugue no YouTube, Google Play e Apple TV. Esse é um filmaço da saga O Imbatível, que eu já trouxe aqui no canal. Sendo que o primeiro filme O Imbatível, o protagonista é Wesley Snipes. Aí, do segundo ao quarto filme, é o Scott Adkins, que tanto é que fica famoso pelo nome do personagem, Boica. Esse é um filmaço com o Scott Adkins e o Michael J. White. As lutas são incríveis. Ainda mais os dois lutam na vida real. Então, pode se preparar, que tem muita porrada. É um filmaço e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Pancada um filme abaixo de zero de 2021. O protagonista desse filmaço é o ator espanhol Javier Gutierrez Álvarez. Uma van que transporta prisioneiros é atacada e o oficial responsável, interpretado por Javier Gutierrez Álvarez, precisa lutar com perigos dentro e fora do veículo. Além de lidar com temperaturas congelantes. Assista esse filmaço na Amazon Prime, Netflix ou alugue no Google Play. Esse é um filmaço. Nossa, o filme é um filme eletrizante, chocante. Você fica tenso, não sabe o que vai acontecer. Nossa, com um final incrível. A história é show de bola. É um filmaço e eu tenho certeza que você vai gostar muito. No vídeo de hoje, filmaços que vão te deixar nocauteado de tanta ação, adrenalina e claro, muita pancada. Deixe a sua opinião e indique um filme para que eu faça um vídeo sobre ele. Seu comentário é muito importante e contribui muito para o canal. Espero que você tenha gostado do vídeo e claro, inscreva-se e pancada no like. Isso ajuda muito o meu trabalho, o qual faço com muita dedicação. E não percam o próximo vídeo aqui no CinePancada.